Muita gente que nunca trabalhou ou quer mudar de profissão e não tem experiência na área que gosta faz sempre a mesma pergunta. O que faço para conseguir um emprego? O consultor de recursos humanos, Odair Carmargo, fala sobre o que pode ser feito. O único investimento realmente é em cursos. Ele tem que sempre estar fazendo cursos de aperfeiçoamento, cursos que somem a profissão que ele realmente decidiu seguir na vida. Se você souber escolher a profissão no momento certo e investir em cursos nessa área, realmente você vai ter bastante sucesso. Caso contrário, realmente vai ficar pulando de galho em galho. Isso não é muito bom. Segundo Odair, quando é perguntado a um candidato a uma vaga de emprego, o que você sabe fazer? Ele responde, faça de tudo um pouco ou sei quase fazer tudo. O candidato se prejudica. Esse é o primeiro candidato a ser desclassificado no processo de seleção. Justamente porque ele é um profissional que está sempre com poucos conhecimentos de área e nunca realmente tem uma profissão certa, um conhecimento certo no momento certo. Odair explica a diferença entre conhecimento e experiência profissional e fala que é errado fazer cursos por fazer. Conhecimento profissional é quando nós só realmente conhecemos a área. E experiência profissional são experiências já vividas no emprego. Se caso o candidato fazer uma opção por cursos sejam gratuitos, ele vai simplesmente estar perdendo tempo. Se ele realmente fizer um curso que for pago, ele vai perder tempo e dinheiro. O melhor caminho ainda é fazer um curso que realmente goste sem ficar fazendo cursos aleatoriamente. Procurar saber se há vagas na região na área do curso estudado é importante. Odair fala dos cuidados em relação às entidades que oferecem os cursos. O grande problema das pessoas é que acabam fazendo cursos que não existem vagas na região. E elas acabam tendo que mudar de estado, de cidade e muitos não estão dispostos a isso. O consultor finaliza dizendo que o ideal é cuidado e planejamento. Cuidar de planejamento sempre é o que a gente fala, é com conhecimento que se adquire experiência.